Tarde de quinta-feira, dia 11, a Polícia Militar de Matão, por meio da Força Tática, prendeu três criminosos. Eles roubaram um veículo de uma residência no Laranjeiras. Levaram o veículo, levaram alguns outros objetos, mas a Polícia Militar prendeu os três e recuperou o veículo e os objetos. Eles usaram uma arma, uma pistola, um simulacro para poder praticar o roubo. Eu comecei com o sargento Rogério, que trouxe os detalhes dessa ocorrência. Boa tarde, Gazzone. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Tínhamos informação de um roubo à residência, teria sido levado dessa residência um Honda Civic na Corchumbo. Diante dos últimos acontecimentos, realizamos patrulhamento no local de possível fuga desses indivíduos e tivemos o resultado de localizar os três indivíduos, o veículo, pertences da vítima, um simulacro e, além de uma motocicleta que estaria com um desses indivíduos que seria utilizada para que eles retornassem para a cidade, que ela é produto de furto pela cidade de Araraquara. Esses três são maiores, menores de idade? Um maior de idade e dois menores. Muito bem, gente. Sargento Rogério da Força Tática, quem participou dessa ocorrência, eleito sargento? Soldado Cruzeiro e Cabo Campos. E toda a equipe de Matão nos apoiou. A PM de Matão é muito participativa nessa ocorrência. Muito bem, gente. Teve o roubo, mas as pessoas que realizaram o roubo foram presas, os objetos, veículos roubados, recuperados pela Polícia Militar de Matão. Legenda Adriana Zanotto